Música Fala rapaziada, Big Chef tá no ar E hoje eu tenho uma receita aqui pra você Que eu tenho certeza absoluta Que você vai querer fazer essa receita toda semana Você vai querer comer ela toda semana E se duvidar, mais de uma vez na semana Hoje eu vou fazer aqui pra vocês O estrogonofe de iogurte Vamos lá galera, pra gente fazer estrogonofe Que a gente vai precisar Cebola picada Dois iogurte desnatado Dois potinhos de iogurte Champignon Um pacotinho de champignon Frango Ketchup zero Mostar da zero Bom, também é bem simples aqui pra gente O processo pra fazer ele O que a gente vai fazer Vamos pegar a cebola e o alho Vamos dourar na frigideira Logo em seguida A gente vai acrescentar o frango Vamos pessoal A frigideira aquecida Vamos colocar a cebola Pode colocar um pouquinho de azeite pra dourar a cebola Agora eu vou acrescentar o alho aqui Vamos deixar dourar bem aqui o alho e a cebola Agora que o alho e a cebola tá devidamente dourado Só acrescentar o frango Bom galera Agora que a gente já fritou o frango aqui Deixou ele bem douradinho Vamos acrescentar aqui o iogurte Abaixa o fogo tá Agora a gente vai acrescentar o resto dos ingredientes com o fogo baixo Já Agora Ketchup zero Agora mostarda zero Agora só ir misturando aqui Aqui pra ficar um pouquinho mais com sabor Eu vou colocar agora um pouco de sal E um pouco de páprica picante também Só misturar bem aqui agora Agora acrescenta o champignon Só pra ficar com gostinho a mais Um pouquinho aqui De cebolinha Bom rapaziada Essa aqui foi a receita de hoje Nosso trogonofe de iogurte Espero que vocês tenham gostado Uma receita simples Fácil de você encaixar no seu dia a dia E fácil de você fazer Prática E com certeza vai dar um saborzinho extra aí pra sua dieta Tá bom? E você que tá assistindo Se você quer que eu faça uma receita sua aqui no Big Chef Deixe um comentário aí no nosso vídeo do YouTube Passa a sua receita lá Que a gente vai estar selecionando algumas receitas Pra estar fazendo aqui no Big Chef E quem sabe a sua não apareça aqui Então é isso aí galera Esse foi mais um Big Chef Tem, Tchau Legenda Adriana Zanotto